Música Bom pessoal, bem vindos de volta aqui ao canal O canal Prodops Eu estou com um colega aqui das antigas Eduardo Matos Que tem um super podcast Sobre tech lead, liderança em geral Liderança técnica inclusive Já gravei com ele Bem lá atrás Uns 200 episódios lá atrás A gente falou um pouco Eu estava na época ainda começando a desenvolver Toda a teoria e literatura De Tim Buren Dentro do framework Prodops Que a gente trabalha no canal E agora já bem mais Com bem mais testemunhos Com bem mais conhecimento Que eu fui entrevistando outras pessoas Eu já tenho um modelo Que eu queria explorar hoje Com o Eduardo Para a gente aprofundar A posição do tech lead Tech manager Onde é que essas pessoas vão parar Com todas essas mudanças Que estão acontecendo E Edu Se apresenta um pouco aqui Para a turma Apesar que seja um rosto Bastante conhecido aí na comunidade Mas fica à vontade Boa Sempre tem Bastante gente nova Com certeza Bom, primeiro Obrigado pelo convite aqui Vai ser bem interessante Conversar sobre esse assunto Enfim Passar uma Vamos dizer assim Uma visão de uma Uma pessoa Com background técnico Olhando para Vamos dizer assim Pessoas trabalham com Questões técnicas também Envolvendo questões de Vamos dizer assim De pessoas De fato Então De team build Então É um tema bem interessante Então deixa eu apresentar aqui Eu sou o Eduardo Matos Eu tenho um podcast Chamado Tech Leadership Rocks Que fala sobre Como você comentou Sobre gestão e liderança Na área de tecnologia Então tem episódio Para Enfim Todos os assuntos lá Praticamente Desde produto Tecnologia Pessoas Enfim Aí Entra nas nuances De delegação Feedback Enfim A gente entra Em muitos assuntos Diferentes lá Também sou autor Do livro De Dev a Tech Lead Que é um livro Que fala basicamente Sobre Como que Engenheiros Ou desenvolvedores Deveriam se comportar Para acelerar Esse crescimento Para chegar Numa posição De Tech Lead Que acaba sendo interessante Também Para quem já está Na posição De Tech Lead Entender um pouco melhor Essa parte comportamental Porque às vezes A pessoa acaba Não desenvolvendo tanto Chegando lá Enfim Com algumas dificuldades E também sou fundador Da Escola Forja Que é uma escola De formação de líderes Na área de tecnologia Então uma escola também Que aborda Vamos dizer assim A liderança em tecnologia Sobre diferentes viéses ali Então o lado técnico O lado de negócio também O lado de produto Enfim A gente aborda tudo lá Tudo que é importante Para líderes na nossa área E é isso Estou animado aqui Para o nosso papo Vamos embora Não, perfeito Eu vou até pegar Sua fala Que você falou De produto Etc Assim Porque liderança Quando a gente fala De liderança Um líder Ele tem que ter Uma visão bem mais ampla Do time Que ele está liderando E isso envolve Muitas vezes Skills Que não são da natureza Ou do fluxo De carreira dele E aí eu já vou começar Com um tema Bem polêmico Aqui já Para a gente inaugurar Com essa recessão Com essa crise As empresas Começaram a reduzir Bastante os quadros E começou-se Uma onda de demissão De agilistas De agile coach E agora Aliás De produto também Agora já está entrando Inclusive Num Num modelo De cargos técnicos Que não era tão comum Lá atrás E eu até gravei Um vídeo recente Aqui no canal Onde eu Pergunto Para o dev Olha Não é porque a pessoa Ou o cargo Ou o papel Deixou de existir Na empresa Que o trabalho Deixou de existir O trabalho De entregar De atualizar De operar Um software Ou um produto Digital As necessidades Demandam A continuação Do mesmo trabalho Então Quem vai fazer Esse papel Agora Sem o agilista Isso é uma Excelente pergunta Eu lembro até De muitos anos atrás Eu estava na escola ainda Quando teve Uma polêmica Na época De tirar Cobrador do ônibus E quem fazia Cobrança Era o próprio motorista Então Pô Faz sentido Não faz Enfim A questão é Não é porque o cobrador Não está lá Que significa Que não precisa mais cobrar Precisa cobrar Então isso acaba caindo No colo Do motorista Ali No caso E para mim A mesma coisa acontece Como você comentou Na nossa área Eu vejo essa tendência Também Vamos dizer assim De um tempo para cá Coisa de Sei lá Dez anos Talvez Talvez um pouquinho Antes disso Até ali Mais ou menos Em 2020 Aproximadamente A gente viu A explosão De posições Então começou a surgir Antigamente Era pessoa de negócio Que falava direto Com o time de engenharia Com os desenvolvedores Depois surgiu A posição de IPO Com questão De scrum Depois evoluiu Para product manager Depois tinha empresa Que tem os dois As duas posições Surgiu a Jail Code Surgiu não sei o que Não sei o que lá Enfim Tem QA Tem muita gente ali Trabalhando para garantir Que a equipe consegue Fazer a melhor entrega possível Só que De fato Com esse enxugamento A tendência é que Algumas posições Que não são Cruciais para o funcionamento Elas acabam Enfim Se desfazendo ao longo do tempo E eu percebo Isso acontecendo Ao longo do tempo Uma delas é de Vamos dizer assim A que mais sofreu Provavelmente nos últimos anos Foi a posição de Agile Coach Scrum Master Enfim Essa galera que trabalha Com agilidade De maneira geral Então Para as pessoas Que trabalhavam com isso E não se adaptaram Provavelmente elas estão passando Maus momentos No mercado de trabalho Mas isso não significa Que o que elas faziam Vai deixar de ser feito De fato não vai Porque Elas trabalhavam com uma parte Que é super importante Para a equipe conseguir fazer Entrega lá na ponta Então pensa que A responsabilidade de uma equipe É conseguir Entender qual o problema Está acontecendo no negócio E eventualmente até pegar Algum requisito E fazer aquela entrega No ambiente de produção Ponto E resolver algum problema Então a ideia é essa E tudo que a equipe Precisa fazer Para conseguir fazer isso Com maestria Da melhor forma possível A equipe deveria estar fazendo E parte envolve Questão de processos Team Build Enfim Vamos dizer assim Atividades que eram Muito comumente Atreladas a Scrum Masters Coates Enfim Por aí vai Então como essas pessoas Vamos dizer assim Nessas posições Elas estão se desfazendo Ao longo do tempo No mercado É natural que elas vão migrar Para quem está atuando Na equipe Aí depende Vamos dizer assim No colo de quem vai cair Eu acho que depende muito aqui Porém Via de regra O que eu gosto de dizer é A responsabilidade Da liderança da equipe É de fazer o que for necessário Para a equipe Conseguir gerar resultado Então se for necessário Que a liderança da equipe Aqui vamos chamar de Tech Lead Mas poderia ser qualquer outra pessoa Se a liderança da equipe Ela entende que é necessário Aprender sobre processos Organizar melhor a equipe Fazer Team Building Para a equipe Conseguir se entrosar melhor E fazer entregas melhores Cara, vai ter que fazer esse papel Ah, mas eu não sei fazer Não é meu background Tudo bem Vai ter que aprender Vai estudar um livro Vai fazer um curso Vai interagir com outras pessoas Mas vai aprender como é que faz Para você conseguir de fato Aplicar no dia a dia E ajudar a equipe A fazer a melhor entrega possível Então Super resumindo aqui A responsabilidade De garantir que o time Vai gerar resultado É de quem está na posição De liderança Ela vai ter que fazer O que for necessário Para chegar lá Então se ela tiver que aprender Sobre um assunto Que antes não estava Vamos dizer assim No hall de habilidade Que era cobrado dela Beleza Agora vai estar Então isso é Isso para mim é bem nítido Então ao longo do tempo Eu vejo lideranças técnicas Não só técnicas Mas enfim Outras posições também Acumulando essas responsabilidades Que antes eram de outras áreas E eu não vejo a coisa mudando Para muito diferente disso não Então acho que Nos próximos anos A tendência é essa Talvez até outras posições Deixem de existir Para essas responsabilidades Se Vamos dizer assim Se concentrarem Nas pessoas Que estão na posição de liderança E eventualmente Vão ser espalhadas também Pelo restante da equipe Então se Em algum momento no passado Somente a liderança Por exemplo Fazer aprovações Para alguma entrega Entrar em produção Então pô Como é que isso consegue Ser passado para a equipe também Como é que isso consegue Ser delegado para a equipe Então as lideranças Também precisam pensar nisso Porque não adianta Elas somente acumularem Responsabilidade E não conseguirem delegar Isso para a equipe Porque elas vão ficar Atoladas de coisa para fazer Elas não vão conseguir Dar vazão de tudo E a coisa não vai funcionar Muito bem Então a própria habilidade De delegação aqui Ela vai se tornar importante também Então isso acaba sendo espalhado De alguma forma Mas isso chega primeiro Na minha visão Na pessoa que está Na posição de liderança Não, perfeito Eu vou aproveitar Inclusive a sua resposta E puxar um outro tema Polêmico também Dado que a maior parte Das empresas Ela vai passar Já está passando Por esse movimento Estão tirando Agilistas Pessoas de produto Então toda A gestão De um roadmap Que não existe mais Numa visão de produto Quando sai essa pessoa De produto Está passando de volta Para o negócio Diretamente Então aquilo que você falou As pessoas começam A se falar novamente Direto Sem Sem outros papéis E aí naturalmente Para o Tech Lead Vai cair A condução do fluxo De entrega De deploy Etc Uma série de De ações Que eram realizadas Ou pelo PO Ou pelo Ou pelo Scrum Master Por exemplo Vamos pegar um modelo Bem clássico Scrum Master Conduzia Cerimônias Então Quem vai conduzir As cerimônias Vai cair no call Do Tech Lead O PO Conduzia as entregas Então muitas vezes A review Era feita pelo PO Seguindo o Scrum By the book Quem segue E os alinhamentos De subida Também muitas vezes Negociado Com outros times Com outras equipes Feito pelo PO Isso cai Naturalmente Parte disso Para o Tech Lead Só que a gente Vem nos últimos Dez anos Você começou Um pouco mais cedo Você provavelmente Pegou ali O caso Que era o Scrum Master Antigamente Era o gerente Do time E ao longo Do tempo Como você falou Papéis foram sendo Colocados E cargos foram Criados Mas dado Que o Tech Lead Ele vai receber O quanto Os RHs Estão preparados Até Não é tradicional As empresas Investirem Em treinamento Informar as pessoas Que estão Dentro de casa O mercado Sempre foi muito duro Aqui no Brasil Espera que as pessoas Já venham Formadas Mesmo contratando De júnior E só para Para quem assiste Aqui entender Um pouco Quando você fala Mercado americano FANG Principalmente Quem circula em volta Só contrata sênio É muito raro Contratar júnior Acontece Mas é muito raro Só contrata sênio O mercado brasileiro É mais perverso Porque Ele bebe De uma fonte Que só contrata sênio Toda literatura Que a gente consome É baseada Naquele pessoal Que só contrata sênio Só que aqui A pirâmide é ingrata A maior parte do time É júnior Você tem um cara Sênio Que é promovido Até que lead E esse cara Totalmente Despreparado Para assumir Esses Esses assuntos Que não são Da natureza técnica Como você falou Alinhar Uma subida Conduzir o flux Conduzir o flux Significa Você Na dele Pegar o que está acontecendo Junto com as áreas Que são responsáveis Por o produto Se já existe Enfim Depende muito Da natureza Também do que você Está trabalhando Mas como é que fica Como é que você vê agora Ainda mais se você Quer ter uma formação De líderes Como é que você está Vendo o mercado Se movimentar para isso E Como é que você Enxerga E para quem está assistindo O que deveria Estar se movimentando Até internamente Para se ajudar Como é que as pessoas Deveriam se movimentar Agora Boa Primeiro eu só queria Dar um passo atrás Você comentou Sobre desenvolvedores Comunicarem direto Com a galera De negócio E tal Se a gente voltar Se a gente voltar Lá atrás Vamos dizer assim No XP No famoso Extreme Program Que é bem difícil Ver a galera Clicando por aí Inclusive O Extreme Program Ele fala sobre a importância Dos desenvolvedores Falarem direto Com o cliente Então não existe Uma camada intermediária Aí Não existe Product Manager Não existe Product Owner Não existe nada disso Então Essas camadas Elas foram adicionadas Ali ao longo do tempo Beleza Elas trazem valor De fato Enfim Elas ajudam As pessoas Caso PMs Aqui Product Manager Elas fazem pesquisa De mercado Estão em contato Com o cliente Na ponta Fazem uma Vamos dizer assim Criam um roadmaster Por aí vai Eu só vou Falar um negócio aqui Que talvez seja até Bastante polêmico Eu posso super estar errado Vamos ver daqui a 10 anos Se eu vou estar errado ou não Mas uma projeção Que eu faço aí Para sei lá Daqui a 10 anos É que Quando os engenheiros Perceberem que eles conseguem Ter contato com o negócio E fazer esse meio Esse meio de campo Eles mesmos Cara A gente não vai mais precisar De pessoas de produto Tanto quanto a gente Precisa hoje em dia Então Eu imagino Essa aqui é uma projeção Que eu estou fazendo Eu posso errar bastante aqui Mas que daqui a 10 anos Talvez 15 anos A gente Vai ver engenheiros Vamos dizer assim Se alastrando Para outras posições E assumindo outras responsabilidades Voltando No que a gente já Falava lá atrás Sobre Sobre Extreme Programming Essa aproximação Do desenvolvedor Direto Com o cliente Na ponta Quem está demandando Enfim Quem tem contato direto Com o negócio Beleza Então eu só queria fazer Esse comentário aqui Vamos ver Daqui a 10 anos Enfim Se você estiver assistindo Esse vídeo Em 2034 Aí você manda uma mensagem Vamos ver se eu acertei ou não Eu vou até anotar aqui Que eu quero explorar Esse tema Logo depois Da tua resposta Boa, boa Mas aí Sobre o mercado brasileiro Isso é bem interessante Porque Eu já cansei de ver Pessoas Até desenvolvedores mesmo Em startups Desenvolvedores Que tinham acabado De sair da faculdade Ou ainda estavam fazendo faculdade Muito iniciantes Falando sobre o nível De responsabilidade Que eles tinham Na empresa que eles trabalhavam E o nível de pressão Que eles sofriam Para conseguir fazer entrega Então é um negócio Muito doido Que acontece Assim no nosso mercado Eu pelo menos Acho muito doido É claro que Se fosse eu Obviamente Nas empresas que eu trabalhei Eu não faria Essa pressão toda Numa pessoa Que está iniciando Acho que O principal É que ela Tenha espaço Para aprender E que ela também Se mostre Vamos dizer assim Motivada Para estudar Para correr atrás Para aprender as coisas Então Essa vontade Eu quero ver nela Resultado Talvez não tanto No primeiro momento Acho que Resultado ela vai entregar Ao longo do tempo Mas assim Falando Um pouco De como que a empresa Consegue lidar com isso Acho que o mais importante Aqui na minha visão Pelo menos Na minha experiência É que Os RHs Eles ajudem As lideranças A acompanhar Essas pessoas Da melhor forma possível Por quê? Pro motivo muito simples Mas dificilmente O RH Ele vai entender Tão bem Do contexto Do dia a dia Da pessoa A ponto de conseguir Preparar Algo que realmente Faça muita diferença Na vida delas É porque As ações Que o RH Pode tomar São ações Muito Massificadas Que eventualmente Vão ajudar De alguma forma Vão ajudar sim Mas somente A liderança Que está acompanhando A pessoa No dia a dia Que consegue perceber As nuances Entender os desafios Que estão acontecendo ali E passar aquilo Que faz sentido Para a pessoa Se desenvolver Naquele momento Que vai conseguir Acompanhar de perto A pessoa Então se essas lideranças Não tiverem Fazendo o melhor Acompanhamento Possível das pessoas Não tem o que RH fazer Para o RH Suprir essa Vamos dizer assim Essa deficiência Da liderança Então para mim Primeira coisa Que os RHs Deviam estar pensando É como que Eu consigo preparar As lideranças Das equipes Ou pelo menos As lideranças Mais próximas Dessas pessoas Para que essas lideranças Consigam suportar As pessoas E não Eu RH Tentando suportar Diretamente As pessoas na ponta Apesar de Eventualmente Poder fazer isso também Mas Se concentrar Ou concentrar Os esforços somente E ajudar diretamente As pessoas na ponta Para mim É um erro Então para mim Isso deveria ser Em boa parte Delegado Para a liderança E olhando para o outro lado Agora para o lado Individual De cada um Que cabe a gente Também se desenvolver Então quem está Na posição de liderança Corre atrás De aprender Ler Participar de evento Fazer um curso Não sei Qualquer coisa Assistir podcast Assistir esse vídeo aqui Ou outros podcasts Ou enfim Outros conteúdos Porque é isso Que vai trazer A base Para a pessoa Conseguir Se desenvolver Ao longo da carreira E evoluir Conseguir entregar Resultados Cada vez melhores Do que No caso da liderança Acaba envolvendo também Ajudar outras pessoas A entregarem resultados Então liderança É só Bem importante Esse ponto aqui Liderança Ela não entrega Resultados sozinha Geralmente Não entrega sozinha Então ela depende De outras pessoas Então é importante A gente aprender Essa habilidade A gente conseguir Suportar outras pessoas Então delegar Acompanhar Essas pessoas Passar Vamos dizer assim Dar uma visão Que faça sentido Para aquela entrega Que está acontecendo Para aquele produto Enfim Por aí vai Então acho que Esse é o lado Que a liderança Precisa se desenvolver Então se a pessoa Ela entende Que eu vim de um background Super técnico Eu sei programar Muito bem Eu sei fazer Análises muito boas Beleza Massa Mas agora Você precisa desenvolver Outras habilidades Então do lado do RH Suporte as lideranças Do lado das pessoas Do lado dos indivíduos Foquem-se em se desenvolver Para você conseguir ajudar Outras pessoas da equipe A gerarem resultado Fazendo isso Provavelmente você vai ter O melhor output possível Mas aí depende muito De você de fato Querer dar esse passo Não adianta Só ficar parado Esperando Ah o RH Vai me ajudar O RH não me incentiva Cara o RH Não tem que incentivar nada Então olhando Do ponto de vista individual Faça o que você precisa fazer Para você conseguir gerar resultado Do lado do RH Beleza O que puder fazer Para ajudar essas lideranças Eu acho que já Está assim Está excelente Então a chance De a coisa dar certo É muito melhor Do que na minha visão Pelo menos Do que ajudar diretamente Tentar ajudar diretamente As pessoas que estão a ponto E aproveitar E aí conectando Com aquela Aquela previsão Que você fez Eu concordo Com o pé atrás Sobre os engenheiros Fazerem produto Eu vou dizer porquê E vou deixar a pergunta Para você No passado Eu acreditava E fazia E via muita gente Dizendo Todo dev Ele tem que entender Sobre o negócio Ele tem que procurar Falar com as pessoas De negócio Daquilo que ele trabalha Para aprender De blá 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 O que funcionou na prática É isso Porque tem gente Que quer sentar E escrever código Ou fazer teste Ou fazer DevOps Infra Enfim E ao longo do tempo Eu fui aprendendo Como lidar com isso Porque eu sempre fui Daquele que Eu quero entender Como funciona o negócio Eu quero entender Aquela indústria Que eu estou trabalhando Para eu ser O mais efetivo Na construção do software Aí você entra conceito De DDD Eu acho que todo mundo Que ia naquela época Para uma posição de arquitetura Era muito Em busca disso No fim das contas Eu não queria só ser arquiteto Porque arquiteto É como DevOps Para mim Todo mundo tem que ser arquiteto Quem trabalha com dev Tem que crescer No nível de entender Sobre arquitetura Não só aplicação E etc Mas Era a saída que a gente tinha Para quem queria se envolver Com algo mais Aí você ia para um time De arquitetura Tinha Arquitetura De soluções Arquitetura De engenharia Enfim Tinha vários tipos De arquitetura Que você podia Se aproximar mais Do negócio Entendendo o todo E tinha dev Que só queria ser dev Mesmo E ok Eu aprendi a lidar com eles Quando eu identifico Que o cara tem um perfil Muito introspectivo Ele quer Só mergulhar no código E etc Ele tem sutilidade E tem muita gente boa Uma coisa que a gente fazia Muito errada Era forçar o cara A ser gerente Era forçar o cara A ser tech lead Eu vejo isso até hoje Então nos meus treinamentos Mentorias E etc Quando eu estou percebendo Que um Que um tech lead Ou um gestor Está tentando forçar alguém A virar um Opa Deixa eu te apresentar aqui O conceito de staff Principal Já está bem avançado Já está bem avançado Lá fora Que aqui no Brasil Ainda está meio patinando São poucas empresas Que tem essa visão Que tem essa visão Que nós fomos Que nós fomos ficando Ficando na casinha Presenciado isso Criar o tech product manager Porque são poucas Porque são poucas as pessoas Que querem evoluir Para esse lado Ao invés de se tornar um staff Um principal Ela quer ser Produto manager Mas o próprio mercado Também não tem essa posição hoje Ou seja Ele vai ter que ir Para avançar Para uma estrutura Que o mercado não entende Não existe essa estrutura hoje Com raríssimas exceções E qual o caminho O que é que o cara Tem que aprender Estudar Para chegar lá Entendendo que também Vai ajudar A construir o próprio cargo Dado que no mercado Não funciona assim hoje Você falou Um negócio Que no comecinho Que para mim Realmente Eu vejo isso acontecendo Muito no mercado Vamos dizer assim Engenheiros Vamos colocar engenheiros aqui Se preocupando Muito com a tecnologia E pouco com outras coisas Então existe realmente Pessoas que têm esse perfil Que elas só querem Enfim Olhar Técnica Os detalhes Saber do algoritmo Que o banco de dados usa Para sei lá Indexar Enfim Alguma coluna Alguma coisa assim Excelente Acho que é importante Ter pessoas assim De fato Porque eventualmente A gente vai precisar Mergulhar fundo Em algum ponto Para conseguir resolver problemas Então faz parte Mas aí Outro ponto Que eu também percebi Ao longo dos últimos anos É que quando a gente Olha para outras áreas Vamos esquecer Tecnologia Um pouquinho Quando a gente olha Para outras áreas Então quando a gente Percebe ali Sei lá Analista financeiro Outros analistas Vai de outras áreas O que eu percebo É que nessas áreas A gente Tem pessoas Que são técnicas Ali também Mas a gente não vê Tão pessoas Que vamos dizer assim Querem tanto assim Se aprofundar Tecnicamente A ponto de ignorar Tudo o restante Como a gente vê Em tecnologia Pelo menos foi Essa conclusão Que eu cheguei Enfim Olhando para outras Posições Fora de tecnologia O que me faz Pensar No que aconteceu No mercado de tecnologia Nos últimos Sei lá Quinze anos Talvez Que é Vamos dizer assim Essa demanda Quinze, vinte anos Talvez Essa demanda muito grande Explosiva Por desenvolvedores Na nossa área Aconteceu aí Nos últimos quinze, vinte anos Com isso Muitas pessoas Entraram no mercado Muitas vagas Salários mais altos E tal Então Na minha visão As pessoas se deram Ao luxo de Quer saber de uma coisa Eu quero só fazer isso Eu quero só Pensar tecnicamente E para mim É isso que eu quero Ninguém vai conseguir Me convencer do contrário Aqui A pessoa de fato foca E ela vai conseguir emprego Em muitos lugares diferentes Só fazendo isso Então Eu acho que o próprio mercado Permitiu Com que pessoas Que tinham esse desejo Vamos dizer assim Guinassem para esse lado Enquanto que talvez Em outros mercados Onde a demanda Por profissionais Não é tão grande Quanto a tecnologia A gente vê menos Disso acontecendo Então eu acho que tem Muito uma questão aqui De demanda e oferta também Que acabou Tornando o mercado Mais agradável Vamos dizer assim Para quem trabalha Com tecnologia Enfim Ela escolhe Se ela quer Focar 100% Em tecnologia Ou se ela quer olhar Para outros lados É claro que A partir de um certo nível De senioridade Ela vai ter que olhar Para outros lados Mas se ela estiver Confortável em atuar Vamos colocar aqui Até a posição de sênior Então ela vai Ela consegue Somente olhar Para a tecnologia Então acho que tem Esse lado De demanda e oferta Assumindo que Nos próximos 10, 15 anos Essa questão De demanda e oferta Vai Vamos dizer assim Vai ficar menos favorável Para engenheiros Para desenvolvedores Para quem trabalha Com tecnologia Do que até hoje Então tem muito Essa questão De Vamos dizer assim Essa hipótese Assumindo que vai Para esse lado Então na minha visão De novo Eu posso ter errado aqui Mas pode ser Que a coisa vá Se aproximar Do que acontece Em outras áreas Se as pessoas Se aproximarem mais Do lado de negócio Então eu tenho Uma visão muito Nesse sentido Agora Quando a gente fala De posições De Acima de senior Vamos colocar aqui Então seja Tech Lead Engineering Manager Staff Principal Por aí vai Eu diria Que a coisa Já muda Um pouco De cenário Então Para uma pessoa Por exemplo Que está na posição De staff Eu não Eu não acho Incomum Pelo menos Olhando para o mercado Eu não vejo Como incomum Que essa pessoa Atue em coisas Que não são Puramente técnicas É claro Que ela vai ter Uma atuação técnica Ainda Mas não somente isso Então eu já vi Por exemplo Só para pegar Um exemplo aqui Sem mencionar Nomes Nem empresa Nem nada Mas eu já vi Por exemplo Uma pessoa Numa posição De principal Ela atuando Como Vamos dizer assim A dona Entre aspas A dona do produto Que o time estava desenvolvendo Era um produto técnico E o sucesso do produto Estava na mão dessa pessoa No sentido dela fazer A gestão do produto Dos desenvolvedores Que estavam tocando Aquele produto Por aí vai Então O papel dessa pessoa Nesse caso específico É basicamente Uma posição de TPM De técnico A product manager Então para ela Foi exigido isso Para essa posição Então eventualmente Ela vai Pessoas que estão Na segundo nível sênior Elas vão atuar Em situações Onde ela vai Precisar Olhar para o lado Do produto Pensar lá na frente O que a gente vai desenvolver Quem a gente está servindo Qual vai ser O nosso roadmap Por aí vai Então isso vai ser Exigido dessa pessoa Em algum momento Pode ser que ela Vamos dizer assim Ela vai entrar em Questões técnicas Durante anos Pode ser que em algum momento Ela vai tocar Alguma mudança muito grande Que vai exigir Conhecimento de projetos Conhecimento de produto Gestão de stakeholder Por aí vai Então quanto mais A pessoa se torna sênior Maior é a tendência Dela ter que se aproximar De assuntos Que não são somente técnicos Isso independente De qual trilha Ela vai seguir Se ela vai seguir Pela trilha de gestão Ou a trilha técnica Então acho que esse é O ponto bem importante aqui Então se a pessoa Quiser continuar Se desenvolvendo tecnicamente Eventualmente Ela vai ter que aprender Sobre esses assuntos Senão ela Vamos dizer assim Vai ter muita dificuldade De continuar crescendo na carreira E talvez até te Fazer boas entregas Na posição que ela já vai estar Assumindo que ela está Numa posição Acima de sênior Então se a pessoa Está esperando Crescer acima Da posição de sênior E continuar codando No dia a dia Junto com os outros desenvolvedores A chance disso acontecer É muito baixa Porque o ganho De produtividade Que a gente tem Após o nível sênior Codificando É um ganho Relativamente pequeno Então cara Por que a empresa Pagaria muito mais Para a gente Para ter um ganho marginal Talvez seja mais fácil Contrata mais um júnior Na equipe Mais um sênior E o nível de entrega Vai ser mais ou menos o mesmo A qualidade vai ser Mais ou menos a mesma Talvez não seja tão boa Mas mais ou menos a mesma Enquanto que uma pessoa Sei lá Staff O principal Ela vai ajudar mais a equipe A se estruturar E garantir Vamos dizer assim Um bom pipeline Para garantir qualidade Esse tipo de coisa Vai ter monitoramento Vai ter Enfim Quais são as boas práticas Ali Enquanto que no dia a dia Quem vai tocar Vai ser basicamente A galera que vai até A posição de sênior Então para mim Tem muito essa questão Então Só para resumir aqui Ponto muito importante Para mim Que eu percebo No dia a dia Que passando Do nível sênior A chance dessa pessoa Técnica Ter que aprender Outras habilidades É muito grande Independente Da posição que ela está Seja a posição de gestão Seja a posição técnica Staff Principal Distinguished Enfim Por aí Não Boa E aproveitando até Que você tem Uma formação De tech leads Enfim De liderança Qual a principal dificuldade De seus alunos Que o pessoal que procura Tem Para Justamente Eu não diria Sair Da carreira técnica Mas ganhar Esses novos skills Sim O mais difícil No começo É perceber Que você precisa De outras habilidades Em alguns momentos A gente percebe Por conta de situações Do dia a dia Então por exemplo Tem dois desenvolvedores Na equipe Conflitando um com o outro Eu sou o tech lead Então eu vou precisar Ajudar a resolver isso aí Só que como é que eu vou fazer isso Vou sentar com cada um Vou conversar Eu vou Sei lá Colocar os dois Cara a cara E se eles começarem A discutir um com o outro O que eu faço aqui Quem eu defendo Como é que eu reajo Numa situação dessa Então tem questões Do dia a dia Que a pessoa percebe Que ela tem alguns gaps Ali que seria interessante Ela preencher Mas Assim Para mim Talvez o pior Não seja nem isso O pior seja Aqueles gaps Onde a pessoa Nem sabe Que ela precisa Desenvolver Então talvez Ela Por exemplo Ela conflita muito Com o product manager Ela nem sabe Que ela Vamos dizer assim Se ela conseguisse Interagir melhor Com o product manager Colaborar mais O nível de entrega Da equipe Seria muito melhor O engajamento Dos engenheiros Da equipe Seria muito melhor Então são Talvez esses Desconhecidos Desconhecidos Vamos dizer assim Aqueles quadrantes Tem o conhecido Coisa que a gente conhece E sabe fazer Enfim Tem o desconhecido Desconhecido Coisa que eu Não sei fazer E não sei Que nem existe Então Essas são as piores partes Então Eu acho que Boa parte Do Vamos dizer assim Do papel que A escola Tem Não é Somente Passar o conteúdo Para que as pessoas Consigam aplicar No dia a dia Mas é até fazer As pessoas Entenderem Ou enxergarem Questões que elas Nem sabiam Que existiam No primeiro lugar Então Como assim Eu vou ter que Aprender Sobre a fazer Sei lá A conduzir Uma retrospectiva Como assim Eu vou ter que Fazer isso Cara Sei lá A gente junta lá Fala qualquer coisa Não Não é assim Você não vai ter O melhor Tipo possível Fazendo isso Então Você precisa aprender A fazer isso Às vezes A pessoa até Passa por problemas Ali que ela não percebe Então Uma reunião diária O time reclama Que não funciona Para nada Beleza Você que é líder Você tem que fazer Isso funcionar De alguma forma Então torna isso útil De alguma forma Em último caso Se realmente você percebe Que é inútil Beleza Corta essa cerimônia E vai fazer um negócio Diferente Vai produzir mais Mas enfim Conversa com o time Entende como Consegue fazer diferente Então Eu acho que Tudo passa primeiro Por entender Quais são As possibilidades Que eu tenho aqui O que eu não conheço Que poderia ser útil Para mim Para depois Beleza Então Cara Desse banquete Que é novo Para mim agora O que eu consigo pegar Aplicar no meu dia a dia Para conseguir melhorar A minha entrega Como líder Lembrando que a entrega Como líder É a entrega Que a equipe Como tudo faz Então O que eu consigo usar Desse banquete Para ajudar A minha equipe Da melhor forma possível É Aí tem aquela analogia Do cinto Do cinto do batman O cinto de utilidades Da gente Enfim Ter aquelas novas habilidades E aplicar Enfim Em situações Onde são mais Mais interessantes Para a gente aplicar Então Eu acho que Boa parte Do Do que a escola Faz É isso De trazer Para a consciência Da pessoa De que ela não tem Um conhecimento Que é útil E importante Ali para a equipe E obviamente Ensinando a pessoa Como que ela consegue Fazer da melhor forma Possível Mas Respondendo A sua pergunta De forma mais direta Normalmente Essa galera Que aparece Na escola É uma galera Com background Super técnico E que pensa Muito em tecnologia E que percebeu Que algumas habilidades Extras Conseguem Vamos dizer assim Ajudar ela De alguma forma Então ela sente Alguma dor E chega até a escola Aí ela percebe Que tem Enfim N outras coisas Que vão além Daquela dor Que ela estava sentindo Ela começa A se desenvolver Dali em diante Engraçado Eu aprendi Há muito tempo Atrás Muitos anos Mesmo Com Uma pessoa Que é o seguinte Eu sempre fui líder Nessa época Que eu estou falando Já era líder E Eu sempre Fui muito técnico Fazendo gestão E aí o que me ensinaram Foi Tenta sair dessa reunião O seu desafio Vai ser Você não pode falar Na época Não tinha Kafka Mas eu vou Adotar Para os termos De hoje Você não pode Falar em Kafka Você não pode Falar em Elasticsearch Kubernetes Então você vai Sair sem falar De Kubernetes Nessa reunião Isso era um grande Desafio para mim Eu passei anos Treinando isso Para poder E até Para crescer Para poder falar Com um stakeholder Que não sabe Nada de tecnologia Pô Se eu falei Banco de dados Já perdi o cara Ele tem uma vaga Ideia do que seja Mas não vai conseguir Discutir nada Tecnicamente Mas dentro Se eu complementar Isso que você comentou Rapidinho Teve um tweet Que eu vi Já tem alguns meses Isso Quem sabe ano Eu vi esse tweet Que eu achei bem interessante Que ele falava Sobre processos seletivos E como que pessoas Eram avaliadas Em processos seletivos Aí o que ele comenta É que De acordo com O que você fala Ou como você conta Sobre o seu trabalho O que você faz Você pode ser avaliado Com uma senioridade Ou com outra Então mesmo você Tendo uma posição Sei lá Vamos colocar aqui Vou chutar qualquer posição Vai de head Numa empresa Dependendo do que você falar De como você falar De como você trouxer O que você fazia Cara você talvez Vamos dizer assim A pessoa que está te entrevistando Vai te encarar como Um tech lead Ou como um engineering manager Talvez Então é muito importante Vamos dizer assim Entender o nível Com que a gente está falando As coisas Então se eu falo Por exemplo Se eu sou um head Eu falo puramente De tecnologia Eu não falo sobre A interação das equipes Sobre como que as pessoas Estão se desenvolvendo Os desafios que eu encarei Que eu ajudei a resolver Do ponto de vista do negócio Você não fala nada disso Cara talvez eu não seja um head Eu sou só um tech lead Ali que estou atuando Como tech lead Para as equipes Então eu vou ser avaliado Como tech lead E vou ser Sei lá Receber uma offer Ali como tech lead O que provavelmente Vai estar abaixo Do que eu estou esperando Mas aqui Existe muito esse ponto Então se a pessoa Ela tem dificuldade Se a pessoa técnica Ela tem uma dificuldade De sair do técnico Para falar Enfim Sobre outros ângulos Então provavelmente Ela não tem um nível De senioridade ainda Que é muito alto Então vale ela desenvolver Essas outras habilidades Para ela continuar Crescendo na carreira Se desenvolvendo E sendo vista de outra forma Pelas pessoas que estão Trabalhando com ela Porque dificilmente Se ela é vista Como uma pessoa Ultra técnica Dificilmente ela vai chegar Em uma posição muito grande Porque aqui de novo Independente da posição Que ela tiver Além do nível senior Vai ser esperado Com que ela se comunique De uma forma diferente Com que ela consiga apresentar Problemas de uma forma diferente Que ela consiga colaborar De uma forma diferente Então é muito importante Que ela desenvolva Esse lado Que às vezes Não é tão falado Assim na nossa área Não E é engraçado Você contar isso Porque aconteceu O contrário também Comigo Toda a minha carreira Os 25 anos Contando da faculdade Que eu entrei Eu já trabalhava Mas eu conto Quando eu entrei Em 99 Então os 25 anos Que eu tenho de carreira Eu também trilhei Uma carreira de produto E eu disputando Uma vaga para CTO Há alguns anos atrás Não fui selecionado E o feedback Que eu recebi É que eu era mais Um diretor de produto Do que um CTO É engraçado Como o mercado Ele encaixota As visões Assim Pô Se você é um CTO Então era Aí sim era Você está falando de Kafka De orçamento De TI Move to cloud E etc E não falando de negócio Enfim Só para contar Que o contrário Também é verdadeiro Então tem que ter O equilíbrio O fim das contas É um equilíbrio Também vai muito Do perfil da empresa Do que a empresa está buscando Tem empresa que de fato Vai buscar uma pessoa Que vai Sei lá Tem um olhar mais estratégico Tem empresa que vai buscar Uma pessoa que é mais técnica mesmo Aí não tem muito como adivinhar Não se conversando com as pessoas Enfim Até ao longo do processo seletivo Talvez com pessoas Que já trabalharam na empresa Mas Aí Cada caso é um caso também Não dá para encaixotar Que a Tech Lead Fazem tal coisa Em todas as empresas Cara isso não existe Seja Tech Lead Ou Head Diretor Não importa aqui Tem empresas que são mais técnicas Tem empresas que são Mais sei lá Mais do lado de negócio Enfim Isso vai variar Vai flutuar Aí no mercado também É Nesse caso específico Eu fui júnior também Porque Era para eu ter explorado Na própria entrevista E eu aconselho todo mundo A fazer isso Qual a expectativa Que a empresa tem Então Você que está sendo entrevistado Aproveitar esse gancho Explora mais A expectativa da empresa Justamente para tirar Esses Esses mal entendimentos Porque se você tem uma visão Do que é Um Tech Lead Aí Indo direto no ponto Aqui do Tech Lead A própria expectativa Se você for trabalhar E ser entrevistado Pelo Edu Por exemplo Ele já espera Que seja Um Tech Product Manager Então Depende Do lugar Que você está Que você está Tentando ali Se alocar Então vai variar Um pouco a cultura Porque cada Enfim E isso é um Outro ponto Engraçado Que você falou Ali atrás Porque você usou Analogia com outras áreas É engraçado Como isso Foi se desenvolvendo Na nossa Você vai para a medicina Não tem um diretor De hospital E até existe Mas é muito raro Que não seja Um médico muito bom Ele precisa ter Uma reputação Muito alta Dentro da especialidade Até para ele Entender Na tomada de decisão Nós somos uma área Que nós fomos liderados Por muito tempo Por pessoas Que não conhecem tecnologia Como fazendo Um paralelo Com a medicina Então geralmente É um cardiologista Lá É um É um cara Que ele ganhou Uma certa reputação E ele continua Estudando Isso é interessante O cara continua Participando De Congresso Eu citei em algum Dos vídeos Que O pessoal da medicina O cara é diretor Do hospital Já há muitos anos Ele é da parte Administrativa Mas ele tira plantão Não só para ajudar No próprio orçamento Hospital e tudo Ganhar um dinheirinho A mais também Mas se manter ali Dentro do processo Você já imaginou Você já viu um sítio Dando plantão Ah vou descer no NOC Aqui porque hoje Eu vou trabalhar ali Com Eu venho da operação Então eu entendo Certo Assim a nossa área Ela meio se afastou Você não acha que Falta Essa Essa pegada técnica Na camada De De gestão Continuar Refinando ali Eu acho que Isso é super interessante Até existem Alguns CTOs Que Vamos dizer assim Eles descem Para o nível Entre aspas Descem para o nível Dos desenvolvedores E de fato Trabalham junto Mas não para fazer Necessariamente Entrega De pegar tarefa De backlog Para entregar Mas talvez até Em outras atividades Então talvez até Um bem conhecido aqui Vamos dizer assim Conhecido pelo bem E pelo mal Algumas pessoas gostam Outros não É o DHH O David Heinemar Hanson Se eu não me engano É o nome dele Que é criador Do Ruby on Rails Então ele mantém Até hoje Ruby on Rails Ele é super técnico E é CTO Da Acho que é 37 Signals A empresa A empresa mãe Então eu acho que É um exemplo De um CTO Que ele continua Super técnico A gente tem Outros exemplos Também Mas via de regra Não é tão comum A gente ver isso Eu acho que é interessante Sim Mas a gente tem Que pensar aqui também Que ser CTO Já é um desafio Mega grande Existem Diversos problemas Ali na empresa Que a gente Não necessariamente Vai resolver No nível Sentando No nível de código Para resolver A gente vai resolver Organizando As equipes De uma forma diferente Direcionando Vamos dizer assim Os assuntos Que as pessoas Precisam aprender Ou as tecnologias Que a empresa Como um todo Vai usar Que já são desafios Bem grandes Para conseguir ser alcançadas Então Eu entendo Vamos lá Eu entendo Que CTO Realmente A maioria deles Não tem um contato Técnico tão grande Com a equipe Mas é importante Ainda assim Na minha visão CTOs entenderem O que está acontecendo Ali na ponta Ele pode talvez Não conseguir pegar Uma tarefa No backlog Codar a tarefa Mas tem que saber Se a equipe está fazendo Uma boa escolha Entre eles Sei lá Usar fila Ou usar um cronjob Alguma coisa assim Então Ele tem que ter uma ideia Muito boa Do que está acontecendo ali Para conseguir direcionar Porque dificilmente Se ele não tiver Ele vai conseguir Trazer pessoas Que são boas O suficiente Para conseguirem tocar Bem os processos Enfim A tecnologia Da empresa ali Então Vai ficar difícil Dessa pessoa Avaliar E consequentemente Isso acaba acontecendo Em cascata Então se Esse CTO tem dificuldade Então talvez O diretor Também vai ter dificuldade E sei lá O head Também vai ter dificuldade Enfim Por aí vai Então isso tende a Cascatear Em algum grau Então é importante Na minha visão É importante que CTOs Entendam O que está acontecendo No dia a dia Talvez não necessariamente A ponto de pegar Uma tarefa No backlog E conseguir resolver Até porque tem empresas Que dependendo do tamanho Cara Eu não entendo nem o contexto Do que aquela equipe Está trabalhando O negócio é tão técnico E envolve tanta regra De negócio Que eu não conheço aquilo ali Cara Eu tenho que entender O todo da empresa E não O que uma equipe Especificamente está fazendo Agora Uma empresa pequena Uma empresa Está começando agora Uma startup Eu acho que dá Para chegar nesse nível sim Mas de qualquer forma Acho que também vai um pouco Do perfil do CTO Mas eu acho interessante Continuar codando Ainda que seja Experimentando coisas Projetos paralelos Talvez aproveitar É uma Sei lá Uma entrega Que um time está fazendo Para entrar um pouquinho Mais a fundo Naquela entrega específica Talvez dê para Eventualmente pincelar Algumas coisas assim Para atuar Mas agora Estar sempre atuando O tempo todo Junto com as equipes Aí Pode ser um pouco difícil Mas Existe aquela Aquela técnica Do Do Como é que é Do Lean Chamado Como é que é É o Gamba Walking Eles chamam O Gamba Walking Gamba é basicamente Onde o trabalho acontece Então seria ali Vamos dizer assim O local onde os desenvolvedores Estão codando Não o local físico Mas enfim Os projetos O que está acontecendo ali Na ponta E o Gamba Walking seria Lembrando que Só dando um passo atrás aqui Isso era usado Chão de fábrica Então o diretor Que está lá na sede Ele vai para o chão de fábrica Ver como que as coisas Estão funcionando Conversar com os funcionários Lá Enfim Com os operários Por aí vai Para saber como que as coisas Estão acontecendo Então a ideia Seria a gente fazer também Isso eventualmente Nas equipes ali Então sentar Entender como a entrega Que está sendo feita Como o time está se organizando Os desafios que o time está enfrentando O que está difícil O que está fácil Esse tipo de coisa Então você consegue Tirar vários aprendizados E talvez até fazer Grandes otimizações Entendendo como que Algumas equipes ali funcionam Que aí você começa a perceber Alguns padrões e tal Então essa é uma técnica Bem interessante Que eventualmente Eu acho que vale a pena CTOs sim fazerem Se aproximarem Para perceber Esse tipo de coisa Mas enfim Perfeito E eu não falo nem CTO E eu vou até pegar Esse gancho E polemizar Que para mim Nem o tech lead Deveria pegar A task Do board E eu vou explicar Por que Na minha visão Fazendo um paralelo Ali com o cardiologista Para mim O plantão Do cardiologista Quando ele é diretor Do hospital Que ele desce Para fazer plantão Geralmente Não é o cara Que está fazendo Uma consulta ali Porque você tem já Um corpo de outros médicos Fazendo consulta E geralmente O cara vai fazer Uma cirurgia Vai fazer algo Mais elaborado Que no nosso caso Sei lá Seria Ah vamos Enfrentar um Orrum Vamos fazer uma subida De diversão Algo Mais complexo Para o cara Acompanhar Numa visão De diretor De gestor Mais Mais estratégico Ele acompanhar Ainda a evolução Do que está acontecendo Eu vejo muito CIO Por exemplo O cara No nível abaixo dele Ele não faz A menor ideia Do porquê Do que falta Do que está ruim Da maturidade Ele confia Naqueles diretos dele Que tem que confiar Nos outros diretos E assim vai Mas Tirando esse nível Mais estratégico Eu acredito Que mesmo No nível operacional Quando você deve Se desce No nível de time No nível de time Você tem o tech lead Daquela equipe Em alguns lugares Ele é um coordenador Aí vai variar também Na cultura Plano Enfim Esse Esse tech lead Ele Na minha visão E eu vejo muita gente Fazendo errado Ele não deveria Também Ser o cara Que está pegando Tarefa Como deve Porque ele deveria Ter a visão Do time E está Resolvendo As jornadas Que aquele time O time E as aplicações Que aquele time Cuida Estão passando Então eu vejo Muita coisa Por exemplo Que é bastante comum E aqui no Prodops A gente tem trabalhado Muito sobre isso Em consultorias Pela Accenture Ou treinamento Que eu faço Pela Produto Reativo Quando você Abre a jornada Então começa No onboard Da equipe Cara Falta ambiente Para a galera Subir a aplicação Dock É pela metade Dock É que você precisa Dar dois tapas No banco Para poder Subir corretamente Aí Não tem um link Estruturado Você não tem um padrão Nem de Você não tem padrão De conversação Ou seja De comit Como é que deveria Ser comitado Você não tem É Antigamente E o livro Mais antigo De Continuous Integration Falava em Integração contínua Assíncrona E síncrona Ou seja A síncrona É aquela que acontece Desde a minha máquina A síncrona É aquele segundo momento Que está todo mundo Tentando juntar código Lá no GitHub Essa praticamente Morreu do mercado A síncrona Você deixa Para validar Lá no GitHub Action Você não valida Mais nada Na sua máquina Sobe numa branch Dá um push De qualquer jeito Então Cada vez Ah Quem está se preocupando Da qualidade Dessa validação O que é que tem Na popline Que vai rodar local Que vai rodar Remoto Tem link Tem Configuração de código Check style Então tem tanto trabalho Hoje para fazer Quando eu falo Só técnico Só técnico Tem tanto trabalho Que na minha visão O tech lead Não tem tempo Se ele quer Um rigor de maturidade Alto Ele nem tem tempo De pegar uma task De desenvolvimento Puro Junto com os devs Porque ele vai estar Tão ocupado Garantindo Que toda essa jornada Vai estar No nível de maturidade Que o time Precisa e merece Que o próprio tech lead Não conseguiria fazer isso Você enxerga algo assim Ou eu estou exagerando Total Total Eu penso bem nessa linha Também Eu acho que até Acho que tech leads Até eventualmente Podem pegar Alguma tarefa Do backlog Desde que não seja Muito grande Mas é muito mais Vamos dizer assim Uma situação de exceção Do que de regra Pelo menos na minha visão Deveria ser Nessa linha Porque assim Quando a gente pensa Numa posição De tech lead A gente não está falando De uma pessoa que é sênior A gente está falando De uma pessoa que é tech lead Se fosse sênior Tudo bem Sênior ele vai pegar A tarefa do backlog Vai ajudar a equipe a entregar Só que Na posição de tech lead É importante que a pessoa Que essa pessoa entenda O que que não está funcionando bem Na equipe E tecnicamente Provavelmente Várias coisas não estão funcionando bem E ela vai ajudar A Vamos dizer assim Estruturar essas coisas Para que a equipe melhore A qualidade Para que aumente a velocidade de entrega Para que Diminua o risco que ele está correndo Para que melhore o desempenho Por aí vai Então existem N problemas ali Que a gente Atuando somente dentro de tecnologia Já consegue Ajudar a resolver Então Um exemplo De Até ouvi esse recentemente De uma equipe Que não estava fazendo Revisão de código Pô O tech lead chegou Cara Não Isso não faz sentido A gente tem que botar Uma revisão de código aqui Isso ajuda a melhorar a qualidade E tal Eu não vou entrar no mérito Se é importante Se não é Acho que aqui O ponto não é esse tanto Mas o ponto é Se o tech lead percebe Que o time não está fazendo Alguma coisa Que é importante fazer Para melhorar um atributo Que é crucial Para aquela equipe Cara Ele precisa atuar naquilo Então Se um time Por exemplo Ele está com muita dificuldade De rodar a aplicação Porque tem uma dependência Que é difícil de instalar Que toda hora quebra Que não sei o que Cara O tech lead tem que dar O jeito dele De conseguir Ajudar a resolver esse problema Porque isso está atrapalhando O time A desenvolver Ou então Sei lá O código que a equipe está subindo Está gerando muito custo Porque a imagem Docker está ficando muito grande Porque está gastando muito Com infraestrutura E tal Pô beleza O que a gente pode fazer aqui Será que a gente tem que melhorar Como o código está escrito Talvez usar mais A sincronismo Será que a gente tem que botar uma fila Será que a gente tem que Não sei Mudar a linguagem de programação Será que Não sei Mas é esse o papel do tech lead Entender Qual a alavanca De fato vai mudar Vamos dizer assim A realidade de todo mundo na equipe Para conseguir ajudar A gerar uma entrega melhor Então Enquanto tiver trabalho Assim que o tech lead fazer É isso o trabalho que ele deve fazer Eu acho que esse é o ponto E eventualmente Pô beleza Então a gente arrumou praticamente tudo aqui Não tem mais nada assim De muito relevante Beleza Então talvez seja na hora de Começar a treinar outras pessoas na equipe Para que elas eventualmente cresçam Se tornem tech leads um dia E você consiga assumir Uma outra equipe Porque assim Provavelmente se a sua equipe Não tem muito desafio Ou você não está conseguindo enxergar Esses desafios O que pode ser Enfim Uma questão aí para você Crescer na carreira Você desenvolver Aprender mais sobre o assunto Ou talvez você já tenha Realmente resolvido Os principais desafios ali Não tem nada de muito relevante E você possa atuar em outra equipe Então o trabalho que você fez em uma Você replica para outra E você vai fazendo isso Enfim Você vai crescendo Vai sendo visto Com esse trabalho Que você está fazendo Então de fato Eu concordo muito contigo aqui Em relação a isso Para mim Tech leads deveriam Atuar muito mais voltados Para desimpedir a equipe Para criar um ambiente Onde a equipe consiga performar Incluindo Questões técnicas Talvez até principalmente Questões técnicas Por conta do background De essa pessoa E menos em tarefas De backlog Porque eventualmente Vai estar atrasado De fato acontece Uma entrega importante Você vai se envolver ali Para ajudar a te entregar Mas isso deveria ser exceção E não a regra Então Eu acho que Se a gente tivesse Tech leads Entendendo somente isso Para mim já seria Um excelente início Para a pessoa Parar com aquela coisa De ficar pegando tarefa Que product manager Está mandando fazer Porque tem que entregar rápido Acho que é importante Pensar em alavancagem O que eu como tech lead Consigo fazer Para aumentar a chance Do time entregar Com mais qualidade Com mais velocidade Com menos risco Melhor performance Com mais confiança Enfim Por aí vai Então acho que É nisso que a gente Tem que estar trabalhando Bom Então nós dois Estamos concordando Que o tech lead Vai assumir O papel do Scrum Master Sim Acho que Envolve questões técnicas Comentei que Está com um problema De desempenho grande Beleza Então vou ter que atuar aqui Para garantir Que a gente não vai ter Esse problema de desempenho Talvez seja uma prática Que a equipe usa Ou algum conhecimento Que a equipe não tem Que esse tech lead Vai ter que disseminar na equipe Então tem questão técnica Mas tem questão também De processos ali Então a equipe Está se organizando De uma forma Está fazendo a entrega De uma forma Que está demorando muito Então sei lá A equipe tem muita dependência Com pessoas de outra equipe Pô será que esse tech lead Consegue ajudar Para conseguir reduzir Essas dependências Ou então internamente Cada um faz o seu trabalho E ninguém se conversa Pô será que o tech lead Consegue ajudar As pessoas a se comunicar De uma forma melhor Que ele é um processo ali Para que essas pessoas Se falhem Que elas trabalhem juntas Para resolver mais de problema Não sei Mas será que o tech lead Consegue fazer alguma coisa Para resolver isso De fato consegue Desde que Vamos dizer assim Esteja disposto A correr atrás Aprender um pouco mais Sobre o assunto E aplicar no dia a dia Para resolver Então enfim Eu acho que Vai acabar assumindo Eventualmente o papel Vamos dizer assim De Scrum Master Lembrando que Lá no Scrum O Scrum Master Product Owner Não são cargos São papéis Então o tech lead Pode assumir Esse papel também Então não tem problema nenhum Não, perfeito Só que virou O cargo no mercado O pessoal Pegou um outro papel Que é o coach Existiam vários papéis Dentro da agilidade E associou Que o Scrum Master Só faz coach Enfim Vários maluquices Bom Aproveitando aqui A gente está chegando Quase uma hora De programa Eu queria explorar Um pouquinho Até do material Que você produz Você lançou um livro De DevTech Lead Já tem o que? Dois anos? Deve ter mais ou menos isso Tem mais ou menos isso E no canal Você já fez Uns 300 entrevistas Já está em quantas? Já está em quase 200 Olha aí Já tem entrevista Para caramba Você pretende atualizar O livro Com esse aprendizado Com essas conversas Dos últimos dois anos Ou ainda vai demorar Um pouco? Boa Esse livro Especificamente Eu não pretendo atualizar Porque se eu for trabalhar De novo Para mexer com Vamos dizer assim Para escrever Seja lá o que for Talvez eu vá mais Para o lado De escrever algo Para quem já é líder Porque o livro Ele tem muito um foco De quem quer Se tornar líder Então acho que falar Um pouco mais Sobre liderança Não só liderança Mas tudo que está Em torno da liderança Então comunicação Team building Pensamento de negócio Como é que a gente consegue Interagir melhor Com outras pessoas Como é que a gente consegue Organizar melhor a equipe Como é que a gente Pensa em relação A tecnologia Esse tipo de coisa Então tem muitas coisas Que estão ligadas A posição de liderança Técnica especificamente Seja Tech Lead Engineering Manager Não importa que muito Mas essas posições Mais iniciais ali Que não são abordadas No livro De DevTech Lead E que provavelmente Eu gostaria mais De falar sobre Esses outros assuntos Mas já está pensando Nesse livro Ou vai começar agora Que agora O pessoal vai cobrar Por enquanto Está só no sonho Porque é um negócio Que dá muito trabalho Fazer Trabalho E produção de conteúdo É absurda O trabalho que tem Se a gente vivesse disso É uma coisa Mas É É É aquele lance Do profissionalismo Não é a minha profissão Eu faço como agregado A minha profissão Também eu entendo O que você fala Assim Dá muito trabalho Agora o GNI Talvez vai dar uma facilitada Mas também não é tanto As pessoas acham Que é só jogar ali Que vai sair alguma Todo mundo fala Ah, joga no chat EPT Que ele já tinha Cara Não é tão Ainda não é tão assim Então realmente Produção de conteúdo De texto Principalmente Num formato de livro É uma grande responsabilidade É bem É bem difícil de fazer E no canal Eu nem gosto muito De usar assim Chat EPT Pra gerar conteúdo Diretamente Porque Fica muito Genérico E é muito visão De outras pessoas É uma média De mercado E cara Eu gosto de trazer De fato O que eu enxergo De diferente O que Na minha visão As pessoas falam Um negócio Mas a minha experiência É outra Então eu gosto De trazer esses pontos Eu acho que Eu consigo agregar Mais valor Trazendo o que tem De único Pra mim Não pegando O que outras pessoas Já falaram Não é produzir Por produzir Sabe Então Eu tenho bastante Essa visão Eu tenho tentado Fazer isso Dá muito mais trabalho Com certeza Mas eu acho Que o resultado Ele também Tende a ser muito melhor Pra quem tá Consumindo ali O conteúdo Sim Eu uso Saindo totalmente Do canal Eu uso Chatepet Hoje muito assim Antigamente Eu perdi Muito tempo Tentando estruturar E agora Me deu uma liberdade De eu só Vou escrevendo O que é que eu fazia Eu gravava Em áudio Às vezes Ah Tive uma ideia Que vai dar um texto Gravava em áudio No whatsapp Pra mim mesmo E aí eu chegava E estruturava Só que eu perdia Muito tempo Estruturando A sintaxe Pra frase Aí eu lia de novo E aí eu me lembrei Pô, eu tô fazendo errado No chatepet Porque aquilo que eu tô Gravando ali no áudio Pra depois eu tentar Estruturar Ele estrutura pra mim Então o que é que eu faço Eu jogo de qualquer jeito Dou uma ideia geral E ele organiza bem As coisas Aí eu reviso O que ele fez Colocando Tirando As imperfeições Ali de De contexto Tem ajudado bastante A produzir mais rápido Algum texto Mas no fim das contas Sou eu Um 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 corretor Bem mais inteligente Agora Pra Pra ajudar Mas enfim Cara E o canal Como é que Assim Quase 200 episódios Ali Você com certeza A gente aprende muito Cara Assim O quanto eu O quanto eu aprendo Aqui com vocês Eu também já Sei lá Fiz umas 50 entrevistas Talvez nem isso tudo Mas são 50 horas No fim das contas De bate-papo Aqui De troca Então a gente A gente acaba Aprendendo muito Com os outros Mesmo a minha bagagem De 25 anos Eu estou aprendendo Aqui com cada um Dos entrevistados Traz uma nuance Cara Já tirei material De curso Dessas entrevistas Aqui Muitas vezes O off Também Porque as vezes Eu corto Algumas coisas A gente Começa conversando Antes Então eu imagino Que deve ser Muito parecido Pra você Ainda mais Você gravou Bem mais O quanto você aprendeu Ali com o canal Nesses últimos Três O canal tem o que? Uns quatro anos já? Não Deve ter uns Deve estar Se aproximando de três Agora É Eu gravei contigo Eu acho que já tem Mais de dois anos Deve ter uns três Deve ter Você foi um dos primeiros Eu acho que sei lá Episódio 17 Vou até confirmar aqui Mas foi um dos primeiros Lá com certeza Então deve estar chegando Três agora Se eu não me engano É perfeito E o quanto Você aprendeu com as pessoas Como foi a evolução No canal ali Ao longo desse Desse tempo É Eu aprendi bastante É Mas eu acho que O principal aqui Não foi necessariamente O aprendizado em si Mas foi também A abrangência Aline Então tem Essa questão Porque se fosse Vamos dizer assim Aprender sobre um assunto Específico Pô beleza Massa Mas eu acho que Essa abrangência Nessa Vamos dizer assim Essa gama de visões Aí de pessoas Que eu trouxe Então Conversei com o CTO Conversei com o Engineering Manager Conversei com Pessoas que estão Do lado da agilidade Com pessoas que estão Do lado de Sei lá Do RH Conversei com pessoas Das áreas mais diversas possíveis Inclusive pessoas que não eram De tecnologia Então pessoas que trabalhavam Com Com aprendizado Enfim Enfim Eu acho que Essa Vamos dizer assim Essa Essa divergência Ela foi bem interessante De Enxergar como que Diferentes áreas Conseguem Diferentes Áreas de conhecimento Conseguem Agregar Com Conteúdo Para Nossa posição de liderança Então Às vezes a gente aprender Como que a gente consegue Gerar um conteúdo melhor Ajuda a gente a ser Vamos dizer assim A atuar melhor com a equipe A gente consegue se comunicar Um pouco melhor Então quando a gente vai falar A gente estrutura um pouco melhor Aquilo que a gente vai falar Por conta de uma técnica Que eu vi Sobre produção de conteúdo Para facilitar A compreensão Sabe Então Eu acho que isso é muito doido Então eu acho que Já chegando Se aproximando aqui Dos cento episódios Eu acho que eu destacaria isso Claro que em vários episódios Tiveram vários Que foram bem Diferenciais Para mim Em relação a aprendizado Conteúdo que eu aprendi Eu vou até mencionar Um deles aqui Só para deixar Como exemplo Mas enfim Aconteceu com vários Mas eu acho que O mais interessante Mencionar Depois de tantas conversas Foi justamente Essa divergência O quanto que Eu consegui ver pessoas Tendo visões Diferentes ali Inclusive esse é um ponto Até bem importante Num podcast Que eu gravo Eu não quero Trazer pessoas Que necessariamente Eu vou concordar Eu quero entender Como que essas pessoas pensam E se a gente discordar Eu acho que não tem problema nenhum A gente discorda Aí está tudo certo Eu quero entender Como que ela pensa Com que ela chegou A conclusão Que ela chegou Quais foram as experiências Que levaram ela A vamos dizer assim A trazer A enxergar a coisa Da forma como ela enxerga Então eu acho que Esse é o ponto principal aqui Eu não concordo Tem vários episódios Onde eu discordo das pessoas Enfim Em vários momentos assim Mas o ponto não é concordar O ponto é A gente ter Essa visão diferente Porque o aprendizado Isso Eu aprendi ao longo do tempo O aprendizado Ele vem De pontos Onde a gente Ou não conseguia enxergar Ou talvez Tinha uma visão Muito enviesada Para um lado Quando a gente Ouve um argumento Do outro lado A gente Putz Realmente Isso aqui Faz total sentido Então isso Quebrou totalmente Aquilo que eu pensava Sobre tal assunto Então eu tenho que Repensar Reformular tudo Que eu conhecia Sobre isso aqui Porque isso aí Que você trouxe É diferencial Inclusive eu até gosto Quando eu estou lendo livro Eu gosto de ler livro assim Que eu leio Eu sinto que eu estou Tomando um tapa na cara Cara Isso aqui que ele está falando É óbvio Como é que eu não sabia Disso aqui antes Eu gosto de episódios Que são assim Onde eu tenho Esse tipo de aprendizado Mas eu vou mencionar Um episódio aqui Que eu acho que é Muito interessante Acho que Não só para mim Foi interessante Mas para outros líderes Também pode ser Super interessante Que é um episódio Com o Guilherme Frois Eu esqueci o número Do episódio Eu vejo aqui Eu falo já já Mas é um episódio Que o título dele Fala basicamente assim Não existem Decisões técnicas Em tecnologia Não existem decisões Toda decisão É uma decisão De negócios Escolhi usar Kafka Em vez de usar RabbitMQ É uma decisão De negócios Se você não toma Essa decisão Pensando no negócio Você provavelmente Está tomando a decisão Errada Então acho que Esse é o Vamos dizer assim Esse é o ponto Do episódio A gente discute Sobre várias coisas Que estão Em torno disso Como que a gente Consegue usar isso No dia a dia Dificuldade que a gente Tem de conseguir Espalhar isso Pela nossa área Por aí vai Então Esse episódio Com o Guilherme Foi muito interessante Inclusive estou vendo Até aqui O episódio que a gente Gravou junto Foi o episódio 17 A gente gravou Lá atrás A gente gravou Especialmente no dia 20 de dezembro De 2020 Então tem 4 anos Aí 4 anos Eu falei Tinha mais 3 anos Acho que está Indo para 5 anos Na verdade Mas enfim Fica aí a recomendação Desse episódio Com o Guilherme Me falou Se eu ver aqui O número É o número 154 Então Super recomendo Mas enfim Aprendi muita coisa lá Foi muito legal Assim Essa jornada até aqui Então tem muito mais Coisa para rolar Aí Para frente E vamos embora Não Perfeito E para quem está Assistindo aqui o canal Pela primeira vez A gente fala De um tema Da que o foco Do canal É Prodops Mas dentro do Prodops Como é uma Estrutura Que nós estamos Criando Quem está trabalhando Com Prodops Product Operations Product Ops Etc Acaba que eu toco Também Todos os Papéis Cargos Porque a gente Vai ficar no meio Entre a tecnologia E o negócio E entre uma área De produto Se assim tiver Uma área de produto Ou Uma área de projetos Enfim A ideia do Prodops É trabalhar Com qualquer Tipo de estrutura Respeitando a cultura Enfim E a gente Acaba também Vendo Esse Falando Aqui Eu entrevistei Agilista Entrevistei Diretor Dono De empresa Então Tem uma gama Aqui que a gente Acaba Trazendo mais Conhecimento Até conectando Com aquilo Que a gente Falou Dos médicos De outras profissões Então Quem está Assistindo Também Que é do canal Aqui a gente Tem muita Liderança Muito Middle Manager Então Gerente Novos Tech Leads Para quem Não conhece Ainda Acho difícil Quem segue Aqui Não conhece O canal Do Edu Mas Eu vou Deixar Aqui na Descrição O link Para todo O material Que ele está Trabalhando Já são Quase Cinco Anos Então Nem ele Tinha feito As contas Ainda Direito Foi muito Conteúdo Ali Eu lembrava Que eu tinha Uns quatro Anos atrás Mais ou menos Três Pelo menos De lá Para cá Eu venho Acompanhando Assistir Acho que Acredito Que assisti Todos Também Esse Eu me lembro Que ele citou Então Vai estar o link Aqui Assistam Porque Principalmente Se você quer Ser Tech Lead Se você quer Ser Liderança É um canal Hoje Fundamental Para você Ouvir De Perfis Diferentes De pessoas Diferentes Aquilo que vai Te afetar Como líder Então Mas Mesmo que você Não seja um líder É importante Porque você Vai ser liderado Por alguém Para você Também entender Como as pessoas Pensam E como elas Vão te liderar Então No fim das contas Acaba Que é um assunto Que tem que interessar Os dois Ao líder E ao liderado Em algum nível Mesmo os líderes Também Têm liderado Até o CEO Da empresa Ele é liderado Pelo conselho Pelo mercado Financeiro Acaba que todo mundo É liderado Por alguém De alguma forma Então pessoal Muito obrigado Para quem está assistindo Esse episódio Eador Obrigado Obrigado Aqui pela sua participação Fica à vontade Para vir Quantas vezes Vou te convidar Muitas vezes Aqui para a gente Falar Que foi só Um Um apanhado Assim Inicial Sobre Team leaders Sobre Tech lead Etc Mas Tem muito assunto Sobre construção De equipes De team building Em geral Que a gente pode Se aprofundar E nós vamos Trazer em mais episódios Então Mais uma vez Fica o meu agradecimento Aqui para Para esse episódio Boa Agradeço demais Aí Espero quem Assistiu aqui Quem acompanhou a gente Tenha curtido Porque a coisa É só me chamar A gente bate um papo Bom Valeu pessoal Até mais